A gente vai falar de uma outra ação, mas agora vinda do Poder Municipal, a Prefeitura de Teresina anunciou que vai fazer uma força-tarefa para recolher os carros abandonados na capital. É uma ação de combate à dengue. O objetivo, segundo a Prefeitura, é combater os focos e também os criadouros do mosquito Aedes aegypti na tentativa de diminuir os índices de casos e também de mortes causadas pela doença na capital. Com o aumento dos casos de dengue no Piauí, o acúmulo de água parada continua sendo moradia do mosquito transmissor da doença. Já não basta o lixo jogado em local que possa proporcionar água parada, veículos abandonados nas ruas de Teresina serão recolhidos no combate à dengue. O objetivo é combater os focos e criadouros do mosquito e assim diminuir os índices de casos e mortes pela doença. A ação de recolhimento dos carros abandonados será coordenada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina. O Código de Trânsito Brasileiro teve uma atualização recente com a inserção do artigo 279-A. Esse artigo 279 passou a permitir a remoção de veículos em estado de abandono em todo o território nacional. E a S-Trans, por meio da portaria 40-2024, o coronel Edvaldo, ele atendendo a solicitação do prefeito Teresina da necessidade premente de fazer um combate mais incisivo à dengue, resolveu criar uma prioridade de remoção de veículos em estado de abandono. A portaria 40-2024 estabeleceu o que é um veículo em estado de abandono. Um veículo que está há mais de 10 dias, está acertado em via pública, mesmo que em local permitido. Nesse momento que a S-Trans aborda o proprietário do veículo ou até mesmo o possuidor do veículo, informa ele, por meio de notificação por escrita, de que ele tem um prazo de 10 dias para poder retirar o veículo. Se ele não retirar o veículo neste prazo, vai ser feita a remoção para o depósito da Vip Leilões. O S-Trans tem um convênio com o DETRAM Piauí que permite fazer a remoção para esse depósito. De acordo com a legislação de trânsito, é considerado veículo em estado de abandono aquele que estiver estacionado em via pública ou estacionamento público por muito tempo, veículos em estado de deterioração por muito tempo, independente de encontrar-se estacionado em local permitido. E também aqueles veículos que ofereçam riscos como saúde pública, segurança pública e meio ambiente. Vale ressaltar que os veículos abandonados nas vias públicas da capital podem trazer sérios riscos à saúde pública, como o acúmulo de lixo e água parada no seu interior, bem como a segurança pública. Os proprietários que tiverem os veículos nessas condições serão notificados e terão prazo de 10 dias para recolher o veículo. Ao término do prazo, os veículos serão removidos e encaminhados ao depósito determinado pela S-Trans. A S-Trans disponibiliza dois números, o 118 ou o 3122-7617. É interessante notar que a população já havia feito essas denúncias, mas como não tinha uma base legal para fazer remoção, ficavam inócuas as denúncias. Agora não, a S-Trans incentiva a população a fazer a denúncia para que o agente de trânsito possa averiguar se realmente há o caso de veículo em estado de abandono ou sucata, para então proceder com a remoção e permitir que a cidade possa ter um trânsito seguro e ter saúde.